Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Me reais de mim Estou aqui Por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostuma Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sais desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer Me espera Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbro Perco o foco Perco o chão Me perco o ar Me reconhecer Tem teu olhar Que é o fio Pra mim É De volta De volta Tenta me reconhecer Conhecer no temporal me espera No temporal me espera Eu ainda estou aqui